Boa tarde, tudo bem? Show de bola, tá começando mais um videozinho aí. Hoje a gente vai falar pra você como aprontar um trinca-ferro na muda. Tem jeito? Tem condições? Pois é, a gente vai ficar sabendo disso nesse vídeo. Como aprontar um trinca-ferro na muda. Você que tá do outro lado aí, presta bastante atenção, porque é mais simples do que você pensa. Eu sou o J.H. Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo, vamos que vamos, é hora de criar. Se você puder, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo. Estamos todas as noites, às 19 horas, aqui no YouTube, ao vivo, numa live só pra você. Beleza? Todo mundo sabe, pessoal, ou a grande maioria sabe, que de janeiro até o período de agosto, dificilmente o trinca-ferro vai dar uma resposta. Por mais que ele esteja fazendo muda e esteja cantando, só isso não basta. A gente precisa de algo mais, a gente precisa de alguma coisa firme, concreta, que garanta que meu trinca-ferro, ele vai sair desse período de meses, entrando na temporada e cantando bem. Se só comida e água desse certo, não precisaria de eu estar aqui, não é não? Com certeza. Então, por isso que a gente veio trazer essa dica pra vocês. Esse período de muda maltrata muito o pássaro. O pássaro cai pena, ele muda de bico e fica fraco. Dificilmente você vai ver um pássaro cantando no período de muda. Ah, mas o meu faz a muda cantando. Pois é, mas você é uma exceção. Ah, o meu faz muda cantando, o seu é uma exceção. Sabe por quê? A grande maioria faz a muda calado. E tem muita gente que acha que isso aí é desvantagem. Não é não. Um trinca-ferro que faz a muda calado, geralmente é um pássaro que descansa mais. Mas, entre descansar, colocar água, colocar comida e esperar, aí a gente se perde. Todo mundo sabe que no período de muda é onde você vai fazendo os testes. Não, não é o teste de botar de cara, que até eu queria falar nesse vídeo que se o seu pássaro estiver na muda e estiver cantando, pelo amor de Deus, não coloque seu trinca-ferro de cara. Mas agora é a hora de você trocar a ração por uma melhor, é a hora de você dar um lab com revitalizante, ou até mesmo um amino 3R, é a época de você dar aí um Vitavet C, entendeu? Medicamentos que vão ajudar o seu pássaro a se levantar. Porque o trinca-ferro, não são todos, mas na sua grande parte, vão cantar os preparados, os que estejam com mais idade, e os que estejam já bastante carimbados. Consegue cantar na muda, mas você vê que uma grande parte não canta. Se você está pensando que isso é desvantagem, não é. Porque hoje a gente tem, na nossa camada passarinheira, dois tipos de passarinho, que é o passarinho que descansa e é o passarinho que não descansa nada, faz a muda cantando. Esse pássaro que faz a muda cantando, ele é, sem dúvida, um número fora da curva, voando longe, porque ele está bem à frente do tempo daquele que faz descansando. Se você quer que seu trinca-ferro cante bem, até agora, no tempo da muda, não despreze ele. Não deixe ele no local escurar, mas eu boto banheira, boto comida, parece que ele não interage comigo. Sim, mas lembra, ele está fraco, ele está frio, ele está na muda, e essas coisas massacram muito o trinca-ferro. Eu, no período de muda, não perco uma. É a mesma coisa de quando não estivesse na muda, só não coloco de cara. Mas eu boto do lado de fora, se não estiver ventando, que é uma coisa que massacra um passarinho, não é o frio, mas é o vento. Então, para mim, fazer o meu trinca-ferro cantar mais, eu tenho que tratar dele melhor do que eu trato quando ele está cantando. Quantas tenebras que eu dou na muda? Cara, dá quantas que vocês quiserem. Ah, mas você falou cinco, não tem problema, o passarinho é seu, dá quantas você quiser. Para o seu pássaro voltar cantando bem, para o seu pássaro estar sempre bem, ele precisa estar comendo bem, ele precisa estar morando bem, ele precisa estar dormindo bem, e ele precisa estar descansando bem. Passarinho que não descansa bem, que não dorme bem, que não come bem, que não mora numa gaiola boa, dificilmente ele vai sair de uma muda potente, cantando forte. Sim, isso vai acontecer até porque ele não teve o tratamento ideal quando precisou. É muito importante, sim, você que está do outro lado, entender que é o período que ele mais precisa da gente, é no período de muda. E a muda, ela vai durar pelo menos oito semanas, e a muda de bico, pelo menos sete semanas. E nesse tempo todinho, a nossa assistência, ela tem que estar presente em todos os momentos. Bom, esse é meu vídeo para você, não quero ser muito longo, espero que você goste, se gostou, deixa no comentário, o que você está fazendo com o seu trem café ou na muda? Será que ele já saiu cantando? Será que ele ficou em silêncio? Será que ele é um pássaro que canta a muda inteira? Ou será que ele é um pássaro que quando está na muda descansa? Tem dois tipos de pássaro, deixa aqui embaixo o comentário. Beijão para vocês, estamos juntos, paciência é tudo. Valeu, galera!